...viabilizou, destinou uma das suas emendas parlamentares para o município de Caxias o valor de 240 mil reais para o programa Mais Renda Mulher, Caxias. Então, essa parceria não poderia ser diferente, vereador Carlão, porque nós sabemos que nós somos, além de gestores, hoje eu estou como secretária da Mulher, mas nós somos também políticos, políticos que acreditamos em uma Caxias cada vez melhor, em pessoas que possam ter o seu trabalho, ter a sua dignidade, e essas mulheres serão sim. Já tive a oportunidade de visitá-las, vou visitar todas, todas as mulheres, e fiquei muito feliz com o depoimento de cada uma delas, porque quando elas me falaram que elas estão felizes com esse programa, que elas vão implementar e que elas vão iniciar o seu próprio negócio, isso é muito gratificante para mim, é especial, porque fazer o bem, a gente tem que agradecer, temos que agradecer a Deus, claro, por essa oportunidade, porque sem Ele nós não somos nada. E vocês, mulheres, plantem essa semente boa, essa semente de geração de emprego e lenda, não é verdade? Sei que cada um de vocês aqui trabalha com o tipo de segmento, seja ele na gastronomia, seja no artesanato, na beleza, e nós vamos implementar também outros segmentos, além da beleza, além do artesanato, vamos implementar também a panificação. Então, assim, são inúmeros benefícios para as mulheres de Caxias. E eu só tenho que agradecer a todos vocês que acreditaram junto comigo.